Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao EducaQuiz! E a pergunta bônus do vídeo anterior... O quadro Impressão O Sol Nascente foi uma obra de qual dos pintores abaixo? Resposta correta, letra A, Claude Monet. E os cinco primeiros que acertaram a pergunta bônus foram... Mauro Henrique, de Iturama, Minas Gerais. Silveira Fernandes, de Suzano, São Paulo. Adilson Evalditi, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Marluce Rodrigues, em especial, Dalva Flor da Silva, que em seu comentário do vídeo anterior citou o quanto o canal tem lhe ajudado em seu dia a dia. E é por você e por todos os nossos inscritos que temos nos dedicado a trazer conteúdos cada vez melhores, porque acreditamos que a educação transforma. A família EducaQuiz agradece. Nos ajude compartilhando e espalhando educação para que mais pessoas façam parte desta corrente do bem. Pergunta número 1. A lei promulgada em 1871, que garantia liberdade aos filhos da mulher escrava, era chamada de... Resposta correta é a letra B, lei do ventre livre. Resposta correta é a letra B, lei do ventre livre. Pergunta número 2. A ilha de Terra Nova pertence a qual país? Letra A, Portugal? Letra B, Islândia? Letra C, Indonésia? Ou letra D, Canadá? Resposta correta é a letra D, Canadá? Pergunta número 3. Complete o ditado popular. É errando? Letra A, que se ama? Letra B, que se cai? Letra C, que se aprende? Ou letra D, que se machuca? Resposta correta é a letra C, que se aprende? Pergunta número 4. A raiz quadrada de 576 é? Letra A, 14? Letra B, 24? Letra C, 34? Ou letra D, 44? Resposta correta é a letra B, 24? Pergunta número 5. Quem é o autor do soneto de separação? Letra A, Machado de Assis? Letra B, Castro Alves? Letra C, Manuel Bandeira? Ou letra D, Vinícius de Moraes? Resposta correta é a letra D, Vinícius de Moraes? Pergunta número 6. Qual plano foi feito pelo presidente Itamar Franco em 1994? Letra A, Plano Real? Letra B, Plano Verão? Letra C, Plano Itamar? Ou letra D, Plano Cruzado? Resposta correta é a letra A, Plano Real? Pergunta número 7. Eu sou 3 anos mais velho que meu irmão. Se a soma da minha idade com a dele é 25, qual é a idade do meu irmão? Letra A, 13 anos? Letra B, 14 anos? Letra C, 10 anos? Ou letra D, 11 anos? Resposta correta é a letra D, 11 anos? Pergunta número 8. Qual desses estados não faz divisa com o Rio de Janeiro? Letra A, Minas Gerais? Letra B, Espírito Santo? Letra C, Amazonas? Ou letra D, São Paulo? Resposta correta é a letra C, Amazonas. Pergunta número 9. Quantas regiões polares existem no planeta Terra? Letra A, 2? Letra B, 4? Letra C, 1? Ou letra D, 5? Resposta correta é a letra A, 2? Pergunta número 10. Quem realizou a primeira missa no Brasil? Letra A, Vicente Rodrigues? Letra B, Henrique de Coimbra? Letra C, Manuel da Nóbrega? Ou letra D, Pero Sardinha? Resposta correta é a letra B, Henrique de Coimbra. Você está gostando do nosso conteúdo? Então fique até o fim do vídeo porque temos a pergunta bônus e os 5 primeiros que acertarem serão mencionados no próximo vídeo. Pergunta número 11. 1 centilitro equivale a quantos litros? Letra A, 0,01 litro. Letra B, 0,001 litro. Letra C, 0,1 litro. Ou letra D, 10 litros. Resposta correta é a letra A, 0,01 litro. Pergunta número 12. Nelore, holandês e charolês são tipos de... Letra A, cães. Letra B, peixes. Letra C, gado. Ou letra D, gatos. Resposta correta é a letra C, gado. Pergunta número 13. Caramuru foi o nome dado pelos índios a qual desses exploradores? Letra A, Pedro Álvares Cabral. Letra B, Diogo Álvares Correia. Letra C, Estácio de Sá. Ou letra D, Tomé de Souza. Resposta correta é a letra B, Diogo Álvares Correia. Pergunta número 14. Quem é o autor do livro, Tereza Batista Cansada de Guerra? Letra A, Paulo Coelho. Letra B, José de Alencar. Letra C, Jorge Amado. Ou letra D, Castro Alves. Resposta correta é a letra C, Jorge Amado. Pergunta número 15. Qual dessas personagens da Bíblia é considerada símbolo do arrependimento? Letra A, Raquel. Letra B, Esther. Letra C, Maria Mercedes. Ou letra D, Maria Madalena. Resposta correta é a letra D, Maria Madalena. Pergunta número 16. O jogador de futebol, Garrincha, foi casado com qual dessas cantoras? Letra A, Clara Nunes. Letra B, Elza Soares. Letra C, Bete Carvalho. Ou letra D, Gal Costa. Resposta correta é a letra B, Elza Soares. Pergunta número 17. O que encontramos entre o Maranhão e o Piauí? Letra A, Mata dos Cocais. Letra B, Mata Atlântica. Letra C, Pampa. Ou letra D, Araucária. Resposta correta é a letra A, Mata dos Cocais. Pergunta número 18. Qual dessas escolas de samba não é do Rio de Janeiro? Letra A, Tradição. Letra B, Portela. Letra C, Mangueira. Ou letra D, Vai Vai. Resposta correta é a letra D, Vai Vai. Pergunta número 19. O que significa dizer que determinado valor em dinheiro vai ser rateado? Letra A, Vai ser somado. Letra B, Vai ser diminuído. Letra C, Vai ser dividido. Ou letra D, Vai ser multiplicado. Resposta correta é a letra C, Vai ser dividido. Pergunta número 20. Na culinária, como é chamado o prato que vai ao forno para tostar o queijo de sua superfície? Letra A, Grelhado. Letra B, Flambado. Letra C, Empanado. Ou letra D, Gratinado. Resposta correta é a letra D, Gratinado. Pergunta bônus. Que tipo de corpo celeste é Andrômeda? Letra A, Estrela. Letra B, Galáxia. Letra C, Cometa. Ou letra D, Planeta. E aí, você sabe qual é a resposta correta? No próximo vídeo responderemos. Deixe nos comentários, quantas perguntas vocês acertaram e de qual estado e cidade que vocês estão nos assistindo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixamos abaixo, cards com mais testes. Clique e participe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!